Estamos já do Raccoon Shopo e vamos falar com a Ana Paula que é a nossa repórter e ela vai fazer um documentário sobre essa loja maravilhosa que ela se encanta e ela até esqueceu já que ela vai falar da repórter. Boa tarde Ana Paula, tudo bem? Oi, boa tarde. Olha gente, vou falar uma coisa pra vocês. A maravilha do círculo é essa loja de Raccoon. Pessoas que vão ser beneficiadas. Judite, Cris, as criançadas, porque vai coisa pra dar... Olha gente, vocês não tem noção, tudo que eu olho... Ela fala, o que é Raccoon Shopo? Porque ninguém vai entender o que é Raccoon. Raccoon, seria a loja de R$1,99 do Brasil, mas aqui não tem nada a ver com a loja de R$1,99 do Brasil, entendeu? Mostra um produto aí que você acha que não tem nada a ver com R$1,99. Olha aqui gente, veja só, um kit de coisas diferentes pra pegar churrasco. Não, gente, tem muita coisa. Não, mas é churrasco em R$1. É churrasco, não, não, é... Mas o problema é o seguinte, é que aqui... Não é um problema. Não, é que tem muita coisa, sabe? Ó, para os marizes não é problema nenhum. Olha, quer ver? Vem aqui, deixa eu mostrar uma coisa que eu vi. Por exemplo, que eu fiquei fissurada pra... Aposto que ela vai na maquiagem, quer ver? Não. Olha isso aqui, pra Belinha, pra Gabi, pra Kekê, olha que colher mais formosa, gente. Encontra só aqui na loja de R$1,99 do Brasil, não encontra, não encontra. Então, não sei se vocês conseguem enxergar, mas é uma colher e na ponta da colher, no cabo, tem um sorvete. Então isso aí, pra Cris de Porrugos, pão ferrado, vai ter que comprar sorvete todo dia. Olha, o que eu olho de coisa, eu preciso me controlar porque eu tenho uma lista de presente pra fazer pra todo mundo. Mas, essas coisinhas, esses talheres diferentes, as coisas de cozinha, eu vou levar bastante, entendeu? Pra todo mundo. Isso que é diferente. Pra minha mãe, minha mãe vai... Você sabe que eu amo essa loja, entendeu? Eu amo! Vocês estão vendo aqui, pela expressão do Rosela, está maravilhada com essa loja. Gente, eu fico com essa loja. Cada haquin, eu nem me preocupo com as outras lojas, mas com essa loja tem onde eu olho. Continuando aqui, amor, olha. Olha. Continuando aqui, amor. Veja só o tamanho dessa tesoura, que máximo. Tudo bem, não é raconho, mas é 210, olha. Pra que que serve essa tesoura? Ela cega, ela é multiuso. Não é multiuso. Eu vou explicar pra vocês que o teleporte está meio fralho. Essa tesoura... Não, o pior é que é multiuso mesmo. Tá vendo? É mesmo, pra cortar alumínio, olha lá. Vocês encontram de tudo. Ah, errei. Ela está correta. É um multiuso sim, pessoal. Olha aqui. Olha, o que é isso aí? Olha, não sabemos. Eu vou explicar. Isso é pra maçã batata, amor. Então, maravilhoso. Muito bom. Diferente, olha. A Cris vai ganhar muita coisa. Minha mãe, minha avó. Olha as colheres de gohan, gente. Fala sério. São duas por haquin. Será que é isso? Uma moedinha de 100 do Japão. Olha, olha. As moedinhas de 100, aí meu marido briga. Porque quando tem uma de 500, eu falo pra ele, deixa pra mim. Ele quer levar pra fábrica pra tomar café. Eu falo, deixa. Uma moedinha de 500, você compra 5 itens no haquin. Não. É formidável. A parte de louças, né? Não chora, não chora, tá? Olha, gente. Fala a verdade. Olha o prato. Olha o prato. 1,99, né? Para o pessoal ter uma noção, né? 420 seria... Ah, não. Seriam 4,99. Não. Se for um por um, vai. 4 reais. 4 reais? 4 reais. Um prato maravilhoso. Ah, não. É 4 reais. Se fosse um por um, vai. Vamos fazer um por um, o pessoal ter uma noção. 4 reais. Olha aqui. Olha, gente. Olha, cada mimo, cada coisinha. Entendeu? Eu estou apaixonada pelo Japão, principalmente por essas lojas. Eu sou fã. Quero voltar aqui mil vezes nesse país. Porque é muita coisa legal. Tati, vou levar muita maquiagem para a gente experimentar. Ó, meu cuidado. Ah. Muita maquiagem, viu, Tati? Vamos lá que eu vou mostrar. Olha que foco maravilhoso. Fala a verdade. Coisa mais linda para as caipirinhas do meu vô Judé. É que vidro não dá para levar, né, gente? Aliás, eu acho que as minhas roupas vão ficar no Japão. Porque... Não é, acho? Não vai ter jeito. É. Olha, gente. Olha. Coisas do Japoneiro. É demais. É demais. É demais. Vamos ver outra com outras coisinhas cheias aqui, ó. Vamos mostrar. Vamos. Aqui se encontra de tudo, ó. Band-Aid, 10 mil, cada um serve para uma coisa diferente. Fala a verdade. Olha, olha só. Vou mostrar para vocês um negócio aqui, ó. É um suportezinho, ó. Aqui está escrito assim. E biquis topo. Ou seja, acho que é para parar de roncar. Roncar. Ou... Sim. Ou você ficar se tranquiliar assim. Então esse negócio você põe no nariz, ó. Tá. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Tchau. Tchau.